E aí galerinha, beleza? Bom dia hoje, sabadão de manhã. Olha, tá filmando a neve aqui pra vocês, ó. Tá aqui no parquinho, olha aí. Olha o balanço aqui, como é que ficou. Olha aí, fica bonito. Ah, que gelo. Olha aqui, ó. O chão, velho, tá parecendo um sal. Tudo branquinho. Olha só. Ó, agora um pouco começa a derreter. Olha que bonito aqui, ó. Tirar umas fotos aqui, hein. Fica chique, hein. Os carros aí tudo cobertinho de gelo. Olha. Não, não, não fica frio. Ele fica assim, aí a impressão do pessoal, nossa, cara, não vai congelar não. Olha aí, ó, normal, não tem. Ele fica a neve assim, mas ele não fica frio não, viu? O que dá muito frio mesmo é quando tem o vento. Mas assim não dá frio não, hein. Fica a sensação bem gostosa. O ar pulinho, limpinho. As crianças brincando lá no parque. Vamos fazer o bonequinho de neve. Chique, hein. Estamos aqui no parquinho. Olha que bonito. O pessoal fala, é, mas aí parece que é frio, não é? Olha como fica as árvores, ó. Onde tu tava falando? Por que que eu tava gravando esses vídeos assim, não? Cara, o canal é meu, velho. Se der vontade de gravar, eu gravo, né? Aí, ó. Quero agradecer meu amigo Paulo Félix. Que tá sempre se dedicando aí nos vídeos aí, comentando. O cara acompanha direto aí, sempre tá respondendo o pessoal aí. Tenha uma paciência aí. O Paulo que fica sempre perguntando, comentando, ajudando a responder. E vai ser meu sócio, hein, Paulo? Vai acabar sendo meu sócio aí. Sempre tá ajudando aí, interagindo com a galera aqui. Entra novo no canal aí. E não tem perguntando. Fica perguntando as coisas. Bonito, né? Olha só. Paisagem. Chique. Valeu, galerinha. Um abraço. Até mais. Esse próximo final de semana parece que vai ficar mais forte ainda, hein. Vai ficar nessa região menos 10, menos 15 graus. Aí vai ficar frio. E tem uma região aqui próximo. Que chega a fazer 60. 60 não. 40 graus abaixo de zero faz. O pessoal saindo aí pra passear com os cachorros na grama. Olha que legal. Tem uma senhora ali com a criança brincando. Olha os rastros da botinona. Tem que ter um sapato especial, senão você escorrega tudinho. Se você não tiver uma... Uma bota especial. Aqui é gramadinho. Bacana, né? Valeu, galerinha. Até depois. Fazer um live ao vivo aí pra vocês verem. Um abraço. Fui. Diretamente aqui da cidade de Lausanne, Suíça. Mais precisamente no bairro de Reno. Olha não. A nevou a noite toda aí. Tá uma paisagem bonita, hein. Falou, galera. Chique. Hoje é sabadão de manhã, hein. Já aqui já é quase 10 horas. Só vai estar começando das caras. Daqui a pouco derrete tudo. Esperando a próxima.